Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer o vídeo que todo mundo praticamente está fazendo. Uma das laceiras lançou o passo a passo deles em foto, aí depois disso eu vi que bastante laceiras aqui do YouTube estão fazendo, então eu também resolvi trazer aqui para o canal, porque ele é um passo a passo muito fácil e sem dúvidas ele fica muito lindo. E também ele é daquele laço que toda mãe gosta, que dá para fazer várias combinações de cores, colocar a plique, colocar na faixinha, no arquinho, no bico de pato e ele fica um arraso. Então bora lá que eu já vou mostrar para vocês tudo o que nós vamos precisar para fazer este lindo laço. Vamos lá? Bom meninas, então vamos lá. Nós vamos utilizar quatro tiras de fita número 9 de gorgurão ou de cetim com exatamente 32 centímetros, tá? Então as quatro tiras vai ser com 32 centímetros. Vamos utilizar também uma fita para finalizar o meio, tá? Tenha mais ou menos, ela tem um centímetro, nós vamos utilizar um centímetro dela, tá bom? Cola quente, vocês vão precisar de alfinetes também, alfinetes. Você pode ter a opção de colocar o aplique ou o strass, tá? Tesoura, isqueiro e agulha. Vamos lá então? Meninas, você vai pegar então uma cor diferente da outra, para ficar aquele contraste mega bonito. Pronto, deixa eu pegar aqui que está difícil, pronto. Você vai pegar, unir certinho, ponta com ponta. Se você tem a fitilaser é mais fácil, caso contrário, faça que nem eu, pega o isqueiro e vamos selar com o isqueiro. Aqui está o mesmo resultado. Vamos lá. Puxa certinho na outra ponta, mesma coisa. E vai passando o dedo só para firmar. Prontinho. Vamos fazer isso novamente com a outra parte. Só cuidado para não queimar o dedo, tá meninas? Porque isso aqui é batata para queimar o dedo. Estica tudinho até o final. Ver se está certinho, se estiver sobrando. A gente já corta para não ter aquele problema de ficar aquela ondinha chata. A gente já corta e sela. Prontinho. Selou. Agora vamos lá. Você vai escolher a cor que você quer para cima e para baixo. E eu vou colocar a cor azul para baixo. Então, vamos lá. Você vai pegar e unir para fazer assim, ó. Está vendo? Pegou. Uniu ponta com ponta. Tem que estar bem certinho. E coloca o alfinete. Ó. Tem que estar bem certinho, tá meninas? Isso nós vamos fazer com a outra peça. Vamos lá. Esticou tudo certinho. Então, ponta com ponta. A gente vai fazer tipo um biquinho aqui, né? E vamos aplicar novamente o alfinete. Prontinho. Muito simples. Agora vamos lá. Vamos lá. Nós vamos tirar o meio. Se você quiser tirar já o meio no início, você pode ficar à vontade, tá? Vamos lá. Eu vou tirar o meio agora, porque a gente tem que ter uma marcação correta para dar tudo certinho. Então, você vem aqui, ó. Dobre o meio do biquinho. Prontinho. Vamos fazer a marcação aqui com o alfinete, bem no meio, tá? Prontinho. Se você quiser fazer no início, já adianta bastante, porque é bem mais simples, né? Fazer no início. Vamos lá. Novamente. Prontinho. Fez a marcação aqui no meio. Belezinha. Agora vamos para o principal. Tudo feito certinho, meninas, ó. Pontinho com pontinho. Nós vamos trazer essa parte de baixo para cima, ó. Nós vamos segurar aqui. Trazer essa parte de baixo para cima. Lembrando que a gente tem que ter a marcação com uma marcação, ó. Então, tem que ficar assim. Ó. Tudo certinho. A marcação tem que estar junto com a outra marcação. Vai ficar assim, tá vendo? Aí nós vamos pegar o alfinete. Tirar e colocar novamente para segurar todas as partes. Ficando assim. Tá? Novamente. Vamos pegar. Segurou certinho. Pegou a parte de baixo. Trouxe para cima. Tem que estar... A marcação correta do meio. A gente arruma. Tirou. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui na fita que ela foi para trás. Prontinho. Tirou com cuidado. E colocou novamente. Prontinho, ó. Então, vai ficar assim. Tá vendo? Vamos pegar a nossa linha. Nossa agulha. E vamos alinhavar. Alinhava de quatro pontos. Vamos lá, então. Nós vamos começar aqui, ó. São pontos largos, tá, meninas? Vamos lá. Um. Aqui na frente. Dois. Três. Tem que ser certinho no meio. Três. E quatro bem aqui, ó. Deu pra ver, né? E quatro. Novamente do outro lado, ó. Começamos aqui no meio. Um. Dois. Bem aqui, gente. Três. E o último. Quatro. Prontinho, ó. Quatro. Agora, nós vamos tirar os alfinetes, que já tá bem firme com a linha. E vamos puxar. Puxa com cuidado, pra dar tudo certinho, tá? Vamos puxar. E aí, você vai ajeitando aqui. E aí, a linha, ela tá escorregando um pouquinho. Você vai ajeitando o biquinho. Segura bem firme. E vamos dar aquela voltinha super básica que nós fazemos. Dei umas três voltinhas. Dei umas três voltinhas. Chegou aqui atrás. Vamos arrematar. Mais um. Prontinho. Deixa eu arrematar aqui. Cadê a tesoura? Prontinho. Apareceu. Aí, nós vamos dar aquela ajeitadinha super básica. Olha que luxo que ele já fica, meninas. Se você quiser colocar aquelas bases, spike, a base do laço simples também. Fiquem à vontade que fica lindo também. Vamos pegar a cola. Se você quiser já colocar o bico de pato, fica à vontade. Eu estou fazendo os lacinhos assim, meninas, porque no final eu defino onde eu vou colocar certinho, tá bom? Vamos lá. Um pinguinho só de cola. Vamos colocar a nossa tira pra finalizar. Temos que prestar atenção certinho em todos os detalhes. Opa, escapou. Em todos os detalhes. Pra ele não ficar torto e não fugir da forma, tá vendo? Puxou tudo certinho. Então, tá bem certinho. Vamos lá. Finalizar. Olha, gente, que coisa mais linda. Eu vou finalizar ele com o strass, mas eu creio que com a pérola também vai ficar coisa mais linda. Eu vou finalizar com o strass prata ou dourado. Vamos colocar o prato. O prato, ele chega mais próximo ao tom, certinho. Pronto. Se você quiser colocar a tirinha mais fina, você também pode colocar, que aí fica um trabalho bem mais delicado também. Tá bom? Olha, gente, que coisa mais linda. Tá pronto, então, o nosso lacinho. As meninas estão dando nomes diferentes pro laço, pro modelinho do laço. Só que eu também ainda não tenho ideia do nominho dele. Mas eu vou colocar provisoriamente o laço fofura, como algumas estão colocando, tá bom? Então, é isso, meninas. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado também da aulinha de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar aquele super like aqui, deixar o seu comentário, que pra mim é muito importante. Eu espero vocês, então, na próxima. Muito obrigada e tchau, tchau!